Nesse vídeo pessoal eu trago pra vocês mais um FTS e essa semana vai ser mais uma semana só de FTS Mas calma, calma, calma que sábado teremos um jogo incrível aqui no canal, tá? Então não perca sábado que é o dia, fechou? Bom, estamos aqui hoje pessoal nessa versão desse FTS e esse FTS está muito bom A versão está incrível, eu vou deixar vocês conferir na gameplay, tá? Porque eu já vou gravar mais dois aqui Então qualquer dúvida comentem, deixem o like, se inscrevam e tamo junto! I'll see the Stockholm Lights The Stockholm Lights The Stockholm Lights The Stockholm Lights How heavy is that? Slight work with the bass on the track On my face to the back Like I'm taking a slap I need a drink pretty straight from the tap And I'm hating the slack Couple man's running around like the hate and the gaff Please start talking that trash Cause the vibe's in the front all the way to the back The Magnet I'll see you next time The합 Okel We're gonna I'm not We'll We're gonna The Seoul Miz We're gonna Fight We're gonna Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.